A cerimônia de posse da nova presidência do Tribunal de Justiça e diretores da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia, Emmeron, aconteceu de forma híbrida. O desembargador, Marcos Alaor Diniz, é o novo presidente do Judiciário do Estado. Tenho uma grata satisfação de receber o Poder Judiciário do Estado de Rondônia absolutamente em dia, porque os gestores anteriores me entregam este tribunal absolutamente em dia, com prêmios recebidos no nível nacional. Então, é um desafio manter a qualidade imprimida pelo desembargador Paulo, pelo desembargador Valdeci. O desembargador Osni Claro assume a vice-presidência do Judiciário. O novo Corregedor-Geral da Justiça em Poçado é o desembargador Antônio Robles, que fala sobre a expectativa para os próximos dois anos. A gente conta muito com o apoio dos magistrados e de todas as instituições, e também dos demais poderes, poder executivo, poder legislativo. Eu acredito que tudo vai dar certo para nós. O desembargador Raduã Miguel Filho foi empossado como diretor da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia e terá como vice-diretora a juíza Carina Miguel Sobral. É um compromisso muito grande, um desafio também incomensurável, porque o Tribunal de Justiça, esse ano, recebeu pela terceira vez, terceiro ano consecutivo, o selo diamante do CNJ. Foi o melhor tribunal do Brasil em três anos consecutivos. E o desafio nosso é fazer os próximos dois anos a manutenção desse selo diamante. Os magistrados empoçados estarão à frente da Justiça rondoniense nos próximos dois anos, a contar do dia 1º de janeiro de 2022. O atual presidente, Paulo Kiyoshi Mori, passou o legado para os novos empoçados e destaca o que durante sua atuação encontrou no Judiciário de Rondônia. Isso daí eu atribuo, isso aí eu sinto realmente de coração, é o pertencimento do servidor magistrado do Judiciário de Rondônia. Eu acho que isso daí que alavanca o nosso Poder Judiciário. Quero realmente agradecer a todos os servidores magistrados que apoiaram para a gente poder chegar nesse ponto seguro, né? Para a gente poder levar uma prestação judicial boa para as partes. Eu acho que isso é importante.